Turminha do Jardim 1, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de terça-feira, fazendo a leitura do nosso alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora vamos escutar a musiquinha do alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Se vocês querem saber quantas letras tem no nosso alfabeto, eu digo que são 26 e posso provar pra vocês. Começa com A, B, C e termina X, Y, Z. E sabendo todas as letras fica bem mais fácil pra se escrever. Agora prestem atenção no A, B, C, E, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Isso! Agora vamos ver as vogais. Agora são os dias da semana que são sete dias. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Ontem foi segunda-feira, então hoje é terça-feira, né, turminha? Agora são as formas geométricas. Eu sou o quadrado, eu sou o círculo, eu sou o triângulo, eu sou o retângulo. Agora vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Hoje nós vamos fazer a páginas cento e vinte e dois e cento e vinte e três do nosso livro didático Porniedro. Continuando com o nosso alfabeto ilustrado. Algumas letrinhas têm a imagem e a escrita que começa com a letra. Em outras letrinhas não tem, nós vamos precisar procurar. Vocês podem pesquisar em conflitos de mercados, rótulos que comecem com a letrinha que está faltando. Depois que vocês encontraram, vocês podem desenhar aqui no espaço com lápis de cor e escrever o nome do produto com lápis grafite. Combinado? A letrinha N. Temos o morango. A letrinha N nós não temos. A Aixa Flávia encontrou o Nescau, que começa com N. Então, podem desenhar o produto aqui e escrever embaixo. A letrinha O. Temos o ovo. A letrinha P. Temos a pera. A letrinha Q. Temos o quiabo. A letrinha R. Temos a romã. A letrinha S. Temos a salsinha. A letrinha T. Temos o tomate. A letrinha U. Nós temos a uva. E a letrinha V. Não temos. A Tia Flávia encontrou. O Veja. Um produto que se vende no mercado. Que começa com a letrinha V. Então, escreve aqui embaixo. Tá bom? A letrinha W. Nós não temos também. A Tia Flávia encontrou uma bolacha. Que se chama Wafer. E podemos escrever embaixo. Wafer. A letrinha X. Nós não temos. A Tia Flávia encontrou. Que vende no mercado um leite. Com a marca Xandô. Então, a Tia Flávia colocou. Xandô. A marca deste leite. Que começa com X. Mas vocês podem procurar outros produtos. Para vocês completarem o alfabeto. Combinado? Agora, a letrinha Y. Também está faltando. A Tia Flávia encontrou. O Iacute. Iacute começa com Y. E a gente escreve embaixo. Iacute. E o Z. Também está faltando. A Tia Flávia encontrou um produto. Que se chama Zero Cal. É uma adoçante. Que se vende no mercado. E nós podemos escrever embaixo. Zero Cal. Combinado? Jardim 1. Agora, quais letras não apresentaram uma imagem? Vamos ver? Foi o H. O N. O V. O W. O X. O Y. E o Z. Estes panfletos, rótulos que vocês pesquisarem. Vocês podem guardar. Higienizar. Que mais para frente nós iremos usar. Combinado? Jardim 1. Esta é a nossa aula de hoje. Façam com bastante capricho. Para a Tia Flávia ver depois. E até a próxima aula. E até a próxima aula. Tchau.